Música Música Vai instalar bem o jus Música Música A belíssima Lise Corneille. Ah, tá, ela vai ser entrevistada. Ah, certo. Que beleza, né? Está muito alto, viu, cabrão? O camarada está parabenizando a Lise Corneille, que vai jogar a final da Copa Hoffman. Estou me acostumando a fazer alguns jogos, e agora estou me sentindo bem, e estou muito feliz de que Joe finalmente ganhou o jogo, porque foi tarde. Fala sobre isso, porque nós tínhamos a câmera com você bastante, e você está rodando todos os pontos com Joe, e você desapareceu depois de perder o segundo set. Você não conseguiu todo o pressão? Sim, sabe? Eu pensei, se perder o single, talvez nós teremos que fazer um desfile, para que eu mantenha minha energia para o desfile. Então, eu deixei, fui para a Lounge de Paios, e eu segui o jogo, mas um pouco mais longe. Foi melhor para mim. Ela está falando que foi bom para ela, que o Tsonga venceu a partida, mesmo tendo sofrido o revés no segundo set. Foi até a questão que o Darren Cahill, que estava à direita na imagem, que estava à direita na imagem, colocou. Ainda é interessante que está havendo ali, uma recriação ao fundo, na quadra da Curse Arena, está havendo uma recriação, e mais tarde teremos... Ah, está! Imagens de arquivo, Alize Cornet, e Tsonga, jogando contra a dupla, a dupla tcheca, Stepanek e Kvitova, que a gente inclusive trouxe as imagens, na oportunidade. Vitória por 6-1 e 6-3. São grandes jogadores, e sim, eu estava me sentindo muito no campo, e mesmo contra o USA, foi um bom jogo também. Vamos falar sobre a sua carreira um pouco, porque há quatro anos atrás, você estava na verge de ir para o topo 10, e depois você lutou por alguns anos, mas o ano passado, você foi um dos jogadores mais melhorados. Por que a mudança? Qual foi a diferença? Há quatro anos atrás, eu estava no topo 10, e depois eu fui injurada, porque meu braço estava muito ruim por alguns meses, e eu perdia confiança em mim mesmo, e eu estava trabalhando, mas não em uma boa maneira, eu não sei como dizer, eu fico em uma espécieira, e eu não consegui ganhar um jogo, e finalmente eu mudou tudo, eu mudou a minha estrutura, eu mudou a minha coach, eu me deixei do sul de França, para ir para Paris, para Roland-Galos, e eu comecei a praticar com Georges Gauvin, então eu estou praticando com ele, com ele há dois anos, e finalmente eu encontrei a caminho para o topo, e eu estou muito feliz, porque eu queria parar em um momento, porque era muito difícil, eu tinha que descer no ranking, eu não estava ficando feliz na equipe, foi um momento muito difícil, e finalmente eu, você sabe, eu continuo a continuar, e eu continuo a trabalhar, e agora eu estou aqui novamente, então eu estou muito orgulhoso disso. E você sabe que um dos grandes desafios para qualquer pessoa, é que ela não está funcionando, a Lizzy, com relação ao fato de ela ter quase alcançado o top 10, há um tempo atrás, ela chegou a ser a décima primeira do mundo, com o seu melhor ranking pessoal, e agora ela vai tentar aí, um novo retorno para chegar a patamares maiores, ela que é a vigésima sétima colocada do ranking atualmente. É algumas imagens da partida da Lizzy Cornet, contra Annabelle Medina Garrigues, mais a pouco. Ah, sim, é como o Joe, ele está fazendo isso hoje, eu estava fazendo isso, e eu estava dizendo ao meu co-cho, oh meu Deus, ele está fazendo isso como eu, eu tenho uma boa influência de você. Então, talvez, pode ser um nome francês, eu espero. Boa pergunta essa, hein? é porque às vezes, o negativo está fora de tudo isso, eu realmente tenho que manter o jogador que eu sou, mas sem o negativo, não parar de falar com o meu co-cho, não parar de falar com o meu co-cho, porque eles estavam fazendo o surf. Sim. E eles estavam amando, eles estavam fazendo isso há muitos anos, e quando eles me disseram, eles me chamaram como um vento, e eu acho que é um vento em torno da Ilha Tai Chi, ou algo assim. Então, é um... Um vento de vento. Sim, eu não sei exatamente onde ele vem, mas eu gosto do nome. É um nome lindo, é um nome lindo. Você sabe, a talento não é apenas sua única talento, mas ela é uma sensação. Então, o comentarista que está ao lado esquerdo, perguntou para a Lizzy com relação à questão emocional, porque ela é muito emocional, em muitos momentos enquadra, e aí, ela falou que está procurando trabalhar, para um equilíbrio emocional com o técnico dela. Aí tem as imagens de YouTube, com a Lizzy Croné tocando piano. E agora é um dos maiores teatros em Paris. Eu não me lembro o nome, mas é um muito famoso para música clássica. Eu estava contando, eu era um profissional pianista, e, sim, eu tive que parar por causa do tênis. Sim. Porque eu tive que escolher a um ponto entre parquet, tênis, e piano. Eu estava fazendo muitas coisas. Eu não me lembro da minha escolha, mas o piano também seria divertido. O que é sobre o tênis? Então, nós tivemos a bola de Hopman Cup, e você estava mantendo uma surpresa, e você tirou todo mundo, com esse maravilhoso redão. Foi divertido também? É, ela falou aí que, entre o tênis e o piano, o piano é para entreter, e o tênis é claro, é o trabalho dela, né? Enfim. Aí toda a galera participante da Hopman Cup, bem elegante, provavelmente, festa do final de ano, lá na Austrália, na virada de ano. Começou o comentário aí, falando aí, ah, é? Assim que você dança? Ah, não, essa é a menina, a Vinícius Kardivanska, com um fio engraçadinho, é a galera que se acha os demolidores, né? Ele parece ser um cara muito legal, muito engraçado, então... Não, 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 eu estou aqui para fazer o tênis, mas... A galera vai continuar aí conversando com o Labelle de Jus, a Luzia Cornet, muito simpática. Já já ela vai se preparar para a partida de duplas, ao lado de Tsonga, ao lado de Tsonga, contra... a dupla formada pelos... espanhóis, Daniel Munoz Elanava e Anabelo Medina Garrias. É, eu ouvi isso, sim. Uma raquete de tênis em miniatura, homem? Do que fez essa raquete, hein? Quanto? Você falou 8 mil dólares, amigo, essa raquete? Ah, tá, falou, hein? Deve ter diamante, deve ter um monte de coisa aí valiosa, né? Muito bem, amiguinho. A LZ Cornet. É uma figurinha essa menina. Além de linda, muito simpática, está o Joven Fritzonga, seu comparsa, no jogo de duplas mistas, que veremos em breve aqui pela TV8. Fique ligado! Hopman Cup! Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8. Hopman Cup 2013. Jogo de duplas mistas. França versus Espanha. 5 horas e 8 minutos da manhã, desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2013. 15 horas e 8 minutos em Perth, Austrália. Está a LZ Cornet, francesinha, jogando com o parceiro Jovo Vilsonga, enfrentando a Anabel Medina Garrigues, da Espanha, que jogará ao lado do seu parceiro, o Daniel Munoz de la Nava. Vamos rapidamente às fichas dos jogadores. Já está quase encerrando o tempo de aquecimento. a LZ Cornet, francesa de 23 anos, nascida e residente em Nice. 1,73 de altura, 63 kg. Profissional desde 2006. Ranking atual de dupla, 174. Perdão. Melhor ranking, 59 em 7 de março de 2011. Premiação na carreira, 2.563.248 dólares. Anabel Medina Garrigues, espanhola, de 31 anos, nascida e residente em Valencia. 1,69 de altura, 59 kg. Profissional desde 1998. Número 30 do ranking de duplas da WTA. Melhor ranking, 3, em 10 de novembro de 2008. Premiação na carreira, 5.365.562 dólares. Jovo Vilsonga, francês, 28 anos, nascida em Le Mans, residente em Jean-Jean, na Suíça. 1,88 de altura, 91 kg. Profissional desde 2004. Atual 412 no ranking de duplas. Melhor ranking, 33 em 26 de outubro de 2009. Premiação na carreira, 12.430.874 dólares. E finalmente, Danilo Muñoz de Lanava, espanhol de 31 anos, nascida e residente em Madrid. 1,78, 75 kg. Profissional desde 1999. Atual ranking, 639 de duplas. Melhor ranking, 94 em 16 de maio de 2011. Premiação na carreira, 699.176 dólares. Vamos começar a partida, na Porta Arena, para fechar o confronto entre França e Espanha, pelo Grupo B. Logo após a conclusão deste confronto, teremos República Tcheca e Estados Unidos. A partir das 7h30 da manhã, horário de Brasília, 17h30, em Porta, Austrália. Mas este confronto, a TV8 não irá apresentar. Irá apresentar direto a final, que acontecerá no próximo sábado, 7h30 da manhã, no horário de Brasília. Começa a partida, Joe Wilfried Songa servendo. Leto primeiro serviço. A árbitra de cadeira é Mariana Veliovic, da Sérvia. Segundo serviço. Tentou o lobby medir na Garrilhas, jogou para fora, 15-0. A TV8 cobrindo a Copa Hoffman 2014, que teve início em 28 de dezembro de 2013, mas a TV8 começou a cobrir o evento, desde... A metade final da jornada do dia 30 de dezembro, com o confronto entre França e República Tcheca. De lá para cá cobrimos os principais confrontos. Que serviço de Tsonga fazendo o Waze de segundo saque. Que serviço impressionante, hein? Primeiro Waze da partida, 40-0 Game Point. Tentou a jogada no contrapé, mas acabou jogando na rede, o Tsonga 40-15. Segundo serviço. Segundo serviço. Lembrando a você que esta partida de duplas mistas é a jogada melhor de 3 sets. Os dois primeiros sets tem tie-break. Na chegada do game em 40 iguais, logo na primeira vez em que empata em 40 o game, o próximo ponto decide. Terceiro set é um match tie-break, caso o jogo chegue a igualar em 1-7-1. Servindo o Daniello Munoz de la Nava. Boa bola, bola angulada do Espanhol. Bola profunda. Fiscal de linha deu fora. Tive a impressão que tivesse tocado a linha, tanto é que está desconfiado até agora o Espanhol. 0-15. Segundo game em 1-7. Aí está a linda La Belle de Gilles Alizé Cornet. Se não pegar este apelido, não tem problema não. Não vou ficar triste. Boleio de Garrigues, de costas. Songa e Garrigues. Perdeu a chance. Ela perdeu a oportunidade. Juntou a rede, mas estava divertida a brincadeira. Olha só. Songa e Garrigues. Songa levantando a bola. Impressionante. 0-30. Bolas curtas de Munoz e Cornet atacando. Impressionante, hein? Tentou o lobby e smash de Cornet. Grande jogada. Grande jogada de Cornet para a surpresa do Songa. Songa queria se divertir, mas Alizé Cornet chegou primeiro. Deixa para a princesa, cara. Isso é um súdito. 0-40. Triplo breakpoint. Boa devolução. Que voleio de Garrigues. Songa voltou no ponto. Impressionante. Olha só. Agora quero ver o Songa chegar. Como é que ele chegou? Impressionante. Smash em cima do corpo de Cornet na volta. Medina Garrigues faz o ponto do voleio. Para os aplausos do público. 15-40. É, dá-lhe relaxamento, viu? Servindo o Munoz. Pegou mal na bola o Songa. 30-40. Ainda é breakpoint. Aliás, o Songa esteve conversando com um repórter do Canal 7. Na área reservada. E ele falou que teve um pouquinho de desconcentração quando perdeu o segundo set para o Munoz. Um relaxamento. Ele admitiu isso. E aí tivemos o pedido de revisão do lance. O Munoz pedindo a revisão. Foi dada a bola fora no saque. Ah, foi fora, hein? Aí está. Segundo serviço. Fechou a rede do Songa. Ah, voleio de costas, malandro. Quero ver o replay depois disso. Mal o Munoz jogou longe. Lá se foi a bola. E olhou para o joelho. Não está legal aí o espanhol. Que cometeu o erro não forçado. E teve seu saque quebrado. 2 a 0 para a França. Primeiro set. Aí está, olha lá. Voleio de costas do brincalhão do Songa. Inacreditável. Alizê Lalinda Cornet ao serviço. Pegou com atraso Medina Garrigues. Jogou para fora 15 a 0. Seis minutos de partida. Copa Hopman 2014 aqui pela TV8. Disparo impressionante do Munoz. Bola muito angulada. Alizê Cornet foi parar lá na... Quase que na arquibancada. Impressionante. 30 a 0. Aqui temos La Belle de Gilles servindo para... Confirmar a quebra. Olha o voleio do Songa. Pegou mal. Deixou na rede. 30 a 15. Lembrando que... A Alizê Cornet venceu o seu jogo contra a Anabelle Medina Garrigues. 6 a 2. 6 a 2. Já o Tsonga quis brincar com o Daniel Munoz de La Nava. E se complicou um pouquinho, mas venceu por 6 a 4. 6 a 7. 6 a 2. Partido que durou 2 horas e 15 minutos. Com o serviço novamente de Alizê Cornet. Falhou o Daniel Munoz na devolução. 40 a 15 a Game Point. Outro excelente serviço na linha. Tsonga no Smash. Nossa! Gola na linha do Tsonga no Smash. Que maluco, hein? Game para a França. 3 a 0. Primeiro certo. Faltamos dentro de instantes. Aqui pela TV8 Copa Hopman de Tênis. Temporada 2014. Estamos de volta. Só faltou ela. Anabelle Medina Garrigues. Servindo. Segundo saque. Fechando a rede, Munoz de La Nava. Nossa! Levou uma bordoada sob o corpo na devolução do Tsonga. Erro forçado. Bola fora 0-15. Quarto game. Primeiro set. Aliás, eu informei a pouco os resultados da França anteriores a esta partida. Vitórias de Alizé Cornet e de Joviu Fritsonga. E não informei que a França está classificada para a final com esses resultados. Mois Mestre Munoz concluindo o ponto. 15 iguais. A França que terá a Polônia como equipe adversária. Alizé Cornet jogando contra Agnieszka Haryvanska. Gregor Panfil pela Polônia contra Joviu Fritsonga. E depois partida de duplas mistas. O confronto ocorrerá na tarde de sábado, 17h30. Em Perth. 7h30 da manhã aqui em São Paulo, no horário de Brasília. Boa devolução de Tsonga. Bola vencedora. 30 iguais. Inapelável para Medina Garrigas. 15h30. Um pouquinho pior para a Espanha. No buraco Medina Garrigas aos serviços. Achei que tivesse saído. Na volta a bola parou na rede na devolução de backhand. 15h40. Dois breakpoints para a dupla francesa. Uma quebra em 3 para a França. Nenhuma chance de quebra para a dupla espanhola. Último serviço a 100km horários. Pegou mal na bola o Tsonga na devolução de saque. 30 a 40. E o cidadão ali dando risada. Comediante. Breakpoint número 2. Lembrando que se o game chegar em 40 iguais. Será breakpoint também. O ponto decide para um lado ou para o outro. Atacando. Alize Cornet. Ai, 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 ai. E agora ela pede desculpas. Totalmente encabulada. Envergonhada da vida. Ihhh. Ihhh. Tá lascada. Juro. Daniel. Daniel jurou. Tá perdida. Ihhh. 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 Daniele Mounhanski. Ihhh. Ihhh. Il Bandolero de Madrid. Ihhh. Ihhh. O que a Alize Cornet vai se esconder. Ihhh. 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 Ihh. O Munhanski did. Ihhh. 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 Ihhhh. Só podia ter diversão nesse jogo, né? Copa Rockman 2014 aqui na TV8. Que raio de saque foi esse? Gostaria de ver o replay depois, viu? E o Muenço perdeu o ponto incrível no duelo com Alizé Cornet. Olha o picareta aí. Vamos ver se tem o replay desse saque. Não é pena que não. Talvez no intervalo. Deve ter sacado por baixo, eu não prestei atenção. 30 a 0. Então a passada Medina, grande vôlei de Cornet. Fazendo vôlei entre os dois duplistas espanhóis. 40 a 0. Está o replay. Tentativa de passada na paralela de Medina. Mas fechou bem a rede de Alizé Cornet. Game point. É a ignorância. Sobe a rede Medina. Medina Garrigas, a rede. Daniel Muenço tentou o voleio. Se defende bem em Tsonga. Smash de Cornet para fora. 40 a 15. Ainda é game point. Ao serviço. Ao serviço. Jovem Fritsonga. Nesta recriação oficial. Que é este jogo de duplas mistas. Sobe o corpo do Tsonga. Nossa. Tomou a passada. Mas o Tsonga é um brincalhão, né? Boa passada de Medina Garrigas. 40 a 30. Aí vôlei sobre o corpo. Na sequência passada no meio da dupla. Adversária. 40 a 30. 40 a 30. Tsonga. Vai dormir, vai. Comete o erro não forçado. Estamos em iguais. Ponto decisivo. Quem escolhe o lado é a dupla recebedora. Portanto, vai receber Munhoz. Nossa. Que pancada no serviço do Tsonga. E conseguiu se safar de boa do risco da quebra. Para manter o serviço e fazer 5 a 0 o prêmio set. 15 minutos de partida. Já já voltaremos aqui pela TV 8. E na volta teremos o Munhoz de La Nava servindo para salvar o Sert. Sanduíche ou Tsonga? Panfarrão. Ah, é o seu jantar, né? Voltamos já já aqui pela TV 8. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?